Mostra aí Celso, mostra aí. Estava gravando? Estava gravando, mostra aí para a gente. A ideia aqui é um fogão compacto que atinge todas as necessidades de um fogão tradicional, mas com uma vantagem, tem rodinhas. Essas rodinhas você deixa esse fogão aqui, não precisa de uma área específica para ele. Você deixa esse fogão lá no cantinho, debaixo de uma escada, no fundo da garagem. Quando você quer usar, você puxa ele para um lugar mais aberto, tira o chapéu aqui. Tem mais dois tubos desse aqui. Vai ficar com 3 metros e 20 de altura, a fumaça não vai intermodar. Usou como fogão, pode usar como forno. Estou fazendo com forno um pouco mais largo, para caber pizza. Já tem um forno legal aqui, olha o tamanho. Vamos colocar para colocar pizza também. Usou como fogão, como forno, vamos usar ele como churrasqueiro. Tirou a chapa daqui, você vai ver que ele é forrado com refratário até o fundo. É para colocar lenha, carvão. Colocou a grelha que acompanha aqui, você tem uma churrasqueira céu aberto. Aí sim. Aí que legal. E tem também uma tampa de bafo, que eu vou te passar a foto dela, mas não está aqui. A tampa de bafo. A tampa de bafo, que aí você vai fazer um churrasco aberto. Aberto. Tem um jogo de divertimento completo aqui, churrasqueira, churrasqueira bafo. Fogão a lenha, forno. Sem nenhuma interferência de alvenaria. E com uma vantagem. A gente faz isso aqui no viz e no macecar em até 8 parcelas. Beleza. É só se divertir. É só chamar a gente depois. É assim. Por favor, Guilherme. Está à vontade. Quanto custa? 2,5. Mas feito, pô. Fogre da industrialização. Negócio feito à mão. Todo à mão. Todo artesanal. Todo feito com essa chapa aqui, ó. 2mm de espessura. Tinta para alta temperatura. Show de bola. É a garantia da gente aqui, né? Que trabalha de verdade. Show de bola. Valeu. É isso aí, querido. Obrigado. Valeu, valeu, valeu.